Música Suportar essa dor e ser pião num tabuleiro Cheio de espinhos, a dor e frustração Fez no coração pensar, foi tudo um sonho Um dia tudo parece bem No outro tudo se quebra outra vez Eu nunca me acostumei Minha cabeça ressoar, ratatatá Do que adianta falar? Se ao final tudo é tinto, como mentiras A vingança te engana Consumirá seu ceia, então logo te deixará Eu queria uma vida sem ter que voltar E sem sofrimento queria ficar Mas tenho que entender Meu destino já foi traçado Demorada A noite não acaba Então volte a sonhar Será que eu também posso O futuro ver Orar por uma morte Senhora e radiante Com foco e com fé Te fiz uma promessa Contar aqueles dias Ficaram no passado Então grito outra vez Com ódio e com calma Não sei se estou certo O mundo que eu conheço está prestes a ruir Se aborda sentimentos e calor Termino isso tudo com um aplauso O mundo que eu conheço está prestes a ruir